O desfile cívico-militar em comemoração aos 182 anos da Revolução Farroupilha levou milhares de pessoas à orla do Guaíba, na zona sul de Porto Alegre, no feriado de 20 de setembro. Recebido ao som de honras de estilo ao governador, executado pelas bandas da Brigada Militar, O governador em exercício, José Paulo Cairoli, acompanhou a apresentação no palanque oficial, ao lado de autoridades militares e civis do Estado. Eu quero parabenizar todos os organizadores dessa bela festa, desse belo evento, que nada mais faz do que honrar as tradições gaúchas, valorizar os guerreiros, valorizar os batalhadores que fizeram dessa terra. É com orgulho para todos nós. Todos os gaúchos estão de parabéns por esse dia. Depois da apresentação de órgãos da segurança pública, mil e quinhentos cavalarianos, representantes de 73 entidades tradicionalistas, participam do desfile. O trajeto, que começou por volta das 10 horas da manhã, aqui na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, segue em direção à Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto. Para o presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Nayrioli Calegaro, o desfile mantém viva a tradição do 20 de setembro. Juntos com as sociedades, emanados com os órgãos de segurança, com as forças vivas, com as associações, desfilarmos aqui, juntamente com a população, o nosso orgulho de ser gaúcho. O pertencimento que nós temos à nossa identidade regional, à nossa cultura, à nossa tradição, a identificação que todos temos.